Hoje é um dia de festa, um dia de celebração ao nosso Deus, estamos muito felizes em estar aqui hoje, neste culto, eu falo que o que nós temos vivido são dias sem precedentes, e hoje novamente nós estamos fazendo história aqui, porque é um sonho que nós tínhamos de fazer esse culto aqui com as crianças no domingo à noite, e o Senhor tem atendido as nossas orações. Então hoje nós vamos seguir o mesmo roteiro do culto normalmente, só que com a participação das nossas crianças. Para iniciarmos, não podemos perder tempo, que a nossa programação hoje está cheia, glória a Deus, nós vamos iniciar o culto, como que a gente inicia o culto, crianças? Orando como? Ajoelhados, lá em cima no culto infantil, todos os domingos, nós iniciamos o culto com oração de joelhos, nós oramos de joelhos, porque nós somos dependentes de Deus, não é verdade? Todo domingo nós ensinamos isso, e para fazer a nossa oração de joelhos, eu venho chamar a Maite e a Daiane, vem Maite, Maite, a Ana e a Daiane vão fazer essa oração de joelhos aqui, e nós convidamos toda a igreja para ficar de joelhos agora. Pedimos que você, em nome de Jesus, a menos que você tenha um problema no joelho, sabe? Ou que você tenha mais de 100 anos, você pode ficar sentado. Caso contrário, esse é um culto ao nosso Deus. Ninguém veio aqui para ver, para tirar foto, para achar bonitinho. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Esse é um lugar de adoração. Ajoelha aqui, que elas vão ficar escondidinhas atrás do altar. Aqui, olha. Isso. Glória a Deus. Vamos lá, Maite. Obrigada. Papai do céu, obrigada por essa noite que o Senhor nos deu. Obrigada por que o Senhor nos deu a terra, Senhor. Que o Senhor esteja na Tua Palavra, no Seu Santo. Obrigada. Abençoe o culto. Abençoe todas as pessoas da igreja. Obrigada que o Senhor esteja com a gente. O Senhor nos abençoe, o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é só nosso. O Senhor, contra o pecado, só abençoe a nossa, porque o Senhor é nosso salvador. O Senhor nos salva do mal, o Senhor nos salva de todo o mal, o pecado, porque o Senhor abençoe todas as minhas famílias. Vem, 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 Saio, Tito. Vem, Saio Aninha. Porque o Senhor seja na Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Nos dá sabedoria Papai do céu Papai do céu Muito obrigado por esse dia Muito obrigado por esse dia Abençoa cada um que veio nesse culto Abençoa Esse culto Que a gente possa sentir a sua presença Que a gente possa sentir a sua presença Eu te amo Eu te amo Abençoa cada criança Abençoa cada criança Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Parece que é brincadeira, mas não é não Tá, irmãos? Vocês viram a oração aí de gente grande Glória a Deus Vamos dando seguimento ao nosso culto Agora nós vamos ouvir o Caleb Uri Louvando ao Senhor com o hino da harpa O hino de número 467 A paz do Senhor é a igreja Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando o Cristo Quando o Cristo o caminho abriu Quando o Cristo o caminho abriu Quando o força o desvete Contra as ondas do mar Seu amor a te quer me relar Solta o cabo danal, toma os rios nas mãos E navega com fé em Jesus E então duvida que bondança se faz Pois com ele segura o seu ar Tentas vem te ajustar, tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E na tripulação ele vem socorrer Todas as mãos de pó me sustentam Solta o cabo danal, toma o revo na mão E navega com fé em Jesus E então duvida que bondança se faz Pois com ele segura o seu ar Antes que eu não dá para a vida sem mar No deserto ao povo partou E o mesmo poder ele sempre terá E não falhará Solta o cabo danal, toma os rios nas mãos E navega com fé em Jesus E então duvida que bondança se faz Pois com ele segura o seu ar Solta o cabo danal, toma os rios nas mãos E o mesmo cedo em tribulação Canta um monte porque No seu ego tirar Escande as ondas Porque nós vamos dar Solta o carro, Gatal Solta o carro, Gatal Como hacemos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu liras Que importância se faz Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás Agradeço a oportunidade, irmão Jesus Amém Glória a Deus Agora nós vamos ouvir A Gabi E a Priscila Barreto Fazendo a leitura bíblica Introdutória Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Convidamos os irmãos para se colocar de pé Estaremos lendo a palavra do Senhor E Lucas 12 Do versículo 27 Ao versículo 31 Considerai os livros Como eles crescem Como eles crescem Não trabalham nem fiam E digo vós Que nem ainda Salomão Em toda a sua glória se vestiu Como um deles Mas esse Deus assim Veste a erva Que hoje está no campo E amanhã é levada no forno Quando mais a vós Homens de pequena fé Não pergunteis Não pergunteis Pois que Há vez de comer Ou que Há vez de beber É não Há ideis Inquietos Porque os Gentes do mundo Buscam todas essas coisas Mas vosso Pai Sabe que Necessitais Delas Buscai antes O reino de Deus E todas essas coisas Vós serão Acrescentadas Amém Buscai primeiro O reino de Deus E todas essas coisas Vós serão acrescentadas Vamos fazer uma oração Enquanto as crianças Se posicionam Aqui na frente Podem vir Nós vamos louvar ao Senhor Né? Junto com Junto com o ministério de louvor Né? Vamos lá Peraí que eu vou pegar E aí Obrigado. Mamãe, deixa eu... São. Amém, vamos... Amém. Vem. Amém. 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 Deus é rei, você é Deus, e Ele é seu, eu sou meu amado, e o meu amado é meu, é o outro ponto de tudo, mas o outro ponto de Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus, que eu sou Deus, e Ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus, que eu sou Deus, e Ele é meu, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus, que eu sou Deus, e Ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus, que eu sou Deus, e Ele é meu. Só, só. Aleluia, dá um aplauso bem forte pra Jesus nessa noite. Uhul! Yes! Quando a noite fria caí sobre mim, e no deserto me encontrar, vivi cercado, vivi cercado com o egípcio e com o faraó, Sendo impedido de prosseguir, eu sei. Quando a noite fria, caí sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vivi cercado, vivi cercado com o egípcio e com o faraó. Sendo impedido de prosseguir, eu sei. Sei que o seu fogo caí sobre mim, eu sei. Sei que o seu fogo caí sobre mim, e me levará, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar, e não adirei, e não adirei. Ó, 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 ó. Eu sei que o seu fogo caí sobre mim, e me levará em te confiar, e não adirei. Eu sei que o seu fogo caí sobre mim, e não adirei, e não adirei, e não adirei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Eu grito o mais forte que você puder! Por isso eu grito, danço, 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 danço na presença do rei. Celebre ao rei, celebre ao rei, exalte ao rei, morre o céu com sua adoração. Celebre ao rei, exalte ao rei, adore o Senhor. Celebre ao rei, exalte ao rei, adore o céu com sua adoração. Celebre ao rei, celebre ao rei, exalte ao rei, se necessário for. Tira o pé do chão! 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 A alegria! A alegria do Senhor é nossa força, Pra Ele toda a honra e toda a glória, Todo domínio e majestade pertencem. Ele vale sempre a mim! A alegria do Senhor é nossa força, Pra Ele toda a honra e toda a glória, Todo domínio e majestade pertencem. Ele vale sempre a mim! Celebre ao rei, exalte ao rei, Adore ao rei, adore o Senhor! Celebre ao rei, exalte ao rei, Morra no céu com sua adoração! Celebre ao rei, exalte ao rei, Se necessário for! Tira o pé do chão! 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 Na presença do rei Sou, eu sou Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu forro pra Deus Por isso eu for Sou, sou, sou Na presença do rei Então eu direi Então eu direi A dança e o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi A dança e o mar E eu passarei Pulando e dançando Em tua presença Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Estou cansado Vocês estão me vendo aí? Estou aqui atrás Cadê a Gabi? Estou aqui a Gabi Coitada Gabi Mais fácil de perder Alguém segura a mão da Gabi Só um som Vamos lá Vamos lá Vou lhe contar o segredo O que eu faço Quando eu estou com medo Lembre que Deus Cuida de mim Na-na-na-na-na-na-na Minha séance Vou lhe contar o segredo O que eu faço Quando eu estou com medo Lembre um big Π Deus cuidar de mim Na terra, no céu Deus cuidar de mim na terra e no céu Confie nesse Deus também Veja como crescem as folhas do campo Como se alimentam os pássaros De tudo que Deus criou você é mais importante Amém Deus de todo o coração Nada vale impedir de ser feliz Nada vale impedir de ser feliz Na terra, no céu Deus cuidar de mim na terra e no céu Na terra, no céu Deus cuidar de mim na terra e no céu O sol, o sol, o sol Opportunitat O segredo O que é que eu faço Quando eu estou com medo, lembro que Deus cuidar de mim Na terra, no céu, Deus cuidar de mim na terra E no céu, na terra, no céu, Deus cuidar de mim na terra E no céu, na terra, no céu, Deus cuidar de mim na terra E no céu, na terra, no céu, Deus cuidar de mim na terra e no céu Aleluia! Aplauda Ele bem forte! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém! Agora vamos descer todo mundo Vamos! Oi? E o mil graus, pastor? E o mil graus? Mil graus é no final do culto E o mil graus? Maria Flor, cadê Maria Flor? A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Jesus está aqui, amém? Chegou o momento do culto de onde estarmos orando pelo caderno de oração Eu quero te convidar que vocês coloquem em pé Vamos estender as nossas mãos pra cá Vamos orar? Mariana, Maria Flor? Sim! Amém? Pode orar! Senhor Jesus do céu, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença Abençoa cada dia que o Senhor está nos dando Abençoa cada dia que o Senhor nos abençoou Em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite Obrigado por estarmos na tua casa Te louvando, te adorando Nós queremos entregar ao Senhor nessa noite Jesus, cada nome que está neste caderno O Senhor conhece, Senhor Jesus, as necessidades O Senhor conhece, Senhor, aquilo que cada pessoa precisa E eu sei que o Senhor é o Deus da provisão O Senhor é um Deus que cura E o Senhor é um Deus que se chama já O Senhor age a nosso favor Por isso, nessa noite, nós te pedimos, Senhor Jesus Vá de encontro às casas, aos hospitais Vá de encontro às nossas necessidades Enquanto nós estivermos aqui te adorando Cuida da nossa vida, da nossa família Abençoe a nossa semana Em nome de Jesus Amém 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 Agora Agora nós teremos um momento muito especial também Nós temos uma pessoa Que está fazendo aniversário hoje Na verdade temos dois aniversários Duas pessoas, né? Cadê? Vem Pode vir Aê Aê Amém? Eu tô até tremendo, tô até nervoso aqui hoje, hein? Segura um pouquinho aí. Só dá uma seguradinha pra mim, por favor. Marilza, né? Tá fazendo aniversário hoje. E no domingo que vem a gente faz 29 anos de casado. Eu ia prestar homenagem no domingo que vem, mas a gente vai viajar na quarta-feira para Florianópolis. E não vamos estar aqui no domingo que vem, só na outra semana. Por isso, eu estou antecipando essa homenagem para essa mulher maravilhosa. Marilza, M de maravilhosa. Magnífica. Meiga. A de atenciosa. Marilza, agradável. Amiga. Amada. Amável. Amorosa. Atraente. R de responsável, radiante, romântica, risonha. I de inteligente, incrível, importante, íntegra. L de linda. L de linda. Leal, lutadora. C de zelosa. Então, a gente tá de férias. E a gente ontem foi dar um passeio lá no Rio de Janeiro, né? No Maracanã, não fomos lá ver o jogo do Flamengo lá ontem. O Flamengo ganhou, né? Ficamos lá no final de semana, voltamos hoje e vamos de novo viajar quarta-feira que vem. Então, por isso que hoje eu vou cantar uma música pra ela. Pode tocar, por favor? Ainda não acabou, gente. Cadê as meninas? Amanda. Amém, irmãos. Essa mulher é linda, maravilhosa. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Então, obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tia Priscila vai falar agora, né? Porque... Só eu... É rapidinho, tá? Fazer um milagre. Falar rápido dessa pessoa maravilhosa... Que é a Tia Marilza, que nós nos acompanha. A palavra de Deus fala pra gente dar honra, né? A gente dá honra a quem merece honra E a gente tá aqui hoje pra fazer isso Pra honrar a Tia Marilza Ela é uma mãe pra gente Ela não é só uma mãe pras crianças Ela é como se fosse a nossa mãe Deus tem usado ela poderosamente Aonde nós estamos Eu falo que, eu nem sei do que eu chamo ela as vezes Eu falo Tia Marilza, mãe, benção mãe, tia Eu até me confundo as vezes Porque é como se fosse uma mãe nossa Chora junto com a gente, ri junto com a gente Puxa a nossa orelha, é a nossa mãe E hoje a gente quer te dizer Em nome de todo departamento infantil que nós te amamos Você é uma benção Você faz a diferença na nossa vida Na vida das nossas crianças E você faz muita falta, crente Ela viajou nesses últimos dias Nós tivéssemos que ficar sem ela No congresso infantil Faz muita falta Não tira ela de nós de novo, tá? A culpa do Senhor Que Deus te abençoe E nós te amamos, tá? Deus abençoe poderosamente a sua vida Tia Marilza Obrigada Vamos vocês também, tá? Vocês fazem parte da minha vida Da minha família Vocês são maravilhosos Muito obrigada Muito obrigada a todos Obrigada de gênero Também te amo, tá? Gente Essa mulher atura a gente um cadinho Não é pouco, não Eu sei que viver dois dias sem ela Não foi fácil, não Mas A gente vai sobrevivendo Agora Nós vamos ouvir os avisos Com o pastor Felipe Paz do Senhor, amém? Nosso culto percebe que tá mais agitado, tá vendo? Por isso que a gente tem que ser como criança A gente não é povo pentecostal? Fica agitado aí, irmão Dá glória A criança não para de falar E corre, pula E dança É assim que é o povo pentecostal, amém? Quem quer ser como criança aí hoje? É um culto diferente Um culto mais animado Um culto mais alegre Coisa gostosa Tá no meio das crianças Vamos para os nossos avisos Nós temos de segunda a sexta As nossas consagrações Que ocorrem das sete às oito da manhã Nós temos também o nosso culto da tarde Às quartas-feiras, às quinze horas E nós temos os nossos cultos da tarde Às sextas-feiras Que ocorrem às quinze e às vinte horas Ao sábado nós temos a consagração De seis às sete da manhã E o culto da Rá Cadê a galera da Rá? Às dezoito horas Aos domingos nós temos a nossa consagração Que vai de oito às nove da manhã A nossa escola bíblica dominical Que vai de... Que é a partir das nove E o nosso culto em família Às dezoito e trinta horas Eu quero lembrar aqui Os irmãos também Que no meio da semana Na quinta-feira O pastor Marcos Com o pastor José Alves E mais alguns irmãos aqui da igreja Vão estar indo para Curitiba Onde será inaugurada A nossa igreja Hebron de Curitiba Amém? Glória a Deus Vai ter uma Hebron lá E em nome de Jesus Vai ser uma bênção Então estejam orando Para que o Espírito Santo de Deus Os leve em paz E que eles venham em paz também Amém? Lembrando que dia vinte e nove Desse mês de outubro Nós temos o nosso congresso em chamas É um congresso para toda a igreja Focado no Ministério de Louvor Se você tem esse chamado Para o Ministério de Louvor Venha participar conosco Vai estar conosco o Alexandre Aposan É um dos maiores bateristas Hoje do cenário nacional E talvez mundial Mas é focado na questão ministerial Então se você tem um chamado Mesmo que não seja no Ministério de Louvor Venha que vai ser uma bênção E para os membros da igreja É apenas vinte e cinco reais, irmãos Com vinte e cinco reais Você não compra hoje nenhum hambúrguer Então venha dia vinte e nove A partir das duas horas da tarde Nós vamos ter o congresso em chamas Vai ser uma bênção Eu quero chamar aqui a nossa irmã Mirela Cadê a nossa irmã Mirela? Para falar do churrasco Amém? A paz do Senhor e igreja Amém? Glória a Deus Culto agitado Do jeito que eu gosto Eu estou aqui para dar um aviso Para os irmãos Marquem na agenda de vocês Dia doze de novembro Um super aniversário Do nosso pastor José Alves Estaremos comemorando Com o nosso pastor Lá no sítio da PM Durante todo o dia Nós estamos contando Com a contribuição De vários irmãos Então ficou Vinte reais por pessoa Um churrascão Um churrascão Criança não vai pagar E nós queremos assim Uma festa para a família inteira Criança, adolescente, jovem Todos nós estaremos lá nesse dia Criança que tiver bicicleta Leva bicicleta Leva bola Será um dia que nós vamos passar Em comunhão Comemorando o aniversário Do nosso pastor José Alves Amém? Doze de novembro Vem, guardem essa data Amém, igreja Glória a Deus E é nesse clima de festa De alegria E também de romance Né, pastor de Gênesis? Que nós viemos aqui nessa noite Dar um aviso muito especial Irmãos, a paz do Senhor É difícil subir aqui Depois do pastor de Gênesis Ter feito o que ele fez aqui, né? Mas amém Nós vamos aprender Nós que somos jovens Nós precisamos aprender coisas boas Amém E nós viemos aqui Dar um aviso muito importante Na realidade, dois O primeiro O retiro de casais Que vai acontecer No próximo mês Dia 18, 19, 20 Será uma benção Você ainda que Pretende ir E não realizou sua inscrição Corra E faça sua inscrição Hoje, após o culto Nós vamos ter lá uma mesa Para recepcionar você Casal Que quer ir E ainda não se inscreveu Irmãos E também Última chamada Para os hebronitas A partir dessa semana Nós já vamos começar a abrir Para casais interessados De outras igrejas Porque precisamos Fechar as vagas, né? E temos pouquíssimas vagas Então Você que ainda não fez A sua inscrição Corre lá Nós estamos dividindo Em seis vezes No cartão Não precisa ter o dinheiro A vista E é um investimento Na sua família No seu casamento Amém E o segundo aviso É que a nossa classe De casais Está funcionando Todos os domingos Começa às nove horas No horário da IBD A sua presença lá É muito importante Para aprender com a gente E crescer Juntamente com os nossos irmãos Queremos dar bem-vindo Também aos nossos visitantes Pedimos que você Levante a sua mão Quem está nos visitando Pela primeira ou segunda vez Amém Tem algum visitante hoje? Levanta a mão aí Glória a Deus Lá atrás Um, dois Irmão Você que está perto aí Dê um abraço nessa pessoa Deseja que ela seja bem-vinda E volte sempre Deus abençoe a todos Amém Glória a Deus Dando seguimento O nosso culto Agora nós vamos Ouvir uma palavra De ofertório Nós somos gratos A Deus Irmãos Porque o Senhor Tem feito maravilhas Em nosso meio Ontem nós tivemos Um culto abençoado Aqui Uma palavra abençoada Com o tio Cid Tivemos uma tia Sendo batizada Com o Espírito Santo Ontem aqui E o Senhor Todos os dias Ele tem feito promessas De batizar as nossas crianças Com o Espírito Santo Só que ele falou Que eram as tias Os pais E depois as crianças Porque nós temos Que ensinar Temos que ter Para passar para eles Então nós queremos Te desafiar A clamar ao Senhor E a ensinar O seu filho Sobre o que é Batismo com o Espírito Santo O que é Sentir a presença De Deus Teve um Um retiro Que nós fomos E uma Uma mulher Chorando Assustada Porque não sabia Quando ela viu O mover do Espírito Ela ficou assustada E nós não queremos Que essas crianças Passem por isso Então nós precisamos Da ajuda dos pais Amém? Pastor Marcos Glória a Deus Glória a Deus Graças e paz Igreja Amém? Aproveitando Que nós estamos Um culto histórico Primeiro culto De domingo à noite Liderado pelo nosso Ministério Infantil Eu quero falar De outra noite histórica Que nós vamos ter Aqui na igreja Vai ser a primeira Noite de voluntários Da história Da nossa igreja Você pode dar um aplauso Para o Senhor Glória a Deus Eu acho que tem A arte aí Da noite de voluntários Se quiser colocar para mim Vai ser no dia 25 de novembro Uma sexta-feira Às 20 horas A gente vai estar aqui Nós vamos abrir Para você que quer Servir na igreja Você que tem o desejo De contribuir Com essa casa De servir em alguma área Da igreja Seja ela qual for A gente vai apresentar As equipes de liderança A equipe que você pode servir Então você que tem o desejo aí Você que se cansou De só frequentar a igreja Quer ser um voluntário Primeira noite de voluntários Da história da nossa igreja Dia 25 de novembro Sexta-feira Marca na agenda Às 20 horas Amém Para a gente Opertar ao Senhor Nessa noite Eu queria que você Lesse comigo Mateus Capítulo 5 Versículo 8 Mateus Capítulo 5 Versículo 8 Olha o que diz Bem-aventurados Ou felizes Os puros de coração Ou os limpos de coração Pois eles verão a Deus Muitas vezes nós Nos questionamos Diante de Deus Que queremos vê-lo Em certas áreas Da nossa vida Mas eu aprendo Com esse versículo Que se nós ainda Não vimos Deus Em alguma área Da nossa vida É porque nós ainda Não purificamos Essa área Jesus está dizendo Bem-aventurados Os puros de coração Os limpos de coração Porque eles verão a Deus Talvez você Vem aqui Todo domingo Atrás De uma provisão Financeira E você diz Senhor Eu quero te ver Na minha vida financeira Eu quero ver Deus agir Com provisão Na minha vida financeira Mas você precisa Purificar a sua mente Ao ofertar ao Senhor A Bíblia diz Que Deus ama Aquele que oferta Com alegria Também diz Tragam a sua oferta Não por obrigação Ou com tristeza Mas com alegria Isso fala de pureza Isso fala de Ofertar com coração Generoso Quantas vezes Não somos puros Nas nossas intenções De ofertar Ofertamos porque Queremos fazer Uma troca com Deus Ofertamos porque Talvez a gente Quer mostrar Que a gente Nem tem dinheiro Para ofertar Sei lá Ou não ofertamos Porque achamos Que os recursos Vão ser desviados Para algum outro Algum outro lugar Mas a oferta Diz sobre a pureza Do seu coração E se você quiser Ver Deus Na sua vida financeira Você precisa Purificar O seu coração Ao ofertar Ao Senhor O que que isso Significa Ter um coração Generoso Um coração Que oferta Por amor a Jesus Quando o povo De Israel Está ofertando Para construir O tabernáculo O texto diz Que eles traziam Porque eram Movidos pelo Espírito A trazer Então eu não estou Aqui para fazer Um apelo emocional Eu não estou Aqui para dizer Que se você vai Dar cem Deus vai dar mil Eu estou aqui Para dizer Se você quiser Ver Deus Isso é um princípio Purifique as suas Motivações Purifique o seu coração E purifique a sua Oferta ao Senhor Oferta a ele Com generosidade Oferta a ele Com alegria Oferta a ele Com prazer No seu coração E eu tenho certeza Que você verá A provisão Do Senhor Na sua casa Em nome de Jesus Vamos orar Pai te agradecemos A Deus Nessa noite Pela tua presença Que ao ofertarmos Ao Senhor A gente seja Puro no nosso coração Que a gente Dê uma oferta Que queira apenas Agradar ao Senhor Que queira apenas Exaltar o teu nome E contribuir Para o teu reino Em nome de Jesus Amém E amém Se você quiser ofertar Pelo Pix Tem o QR Code Aí na sua frente Mas não se sinta obrigado Você tem a voluntariedade De ofertar ao Senhor Nessa casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E amém Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se inscreva no canal 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 E quando ela chegar Eu quero que vocês batem bastante palmas Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu comecei a ficar assim E aí 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 E aí